Olha lá, já foi, ó, já tá desfilando Vai desfilar Lua, lua, lua Na passarela Lua Fashion Week Foi até metade, fez uma pose Vai até o final, faz outra pose E volta Isso, volta, volta, volta Vem devagarzinho Isso Só quando o amigo voltar Aí vai o próximo Faz a pose, isso Vai até o final, Chapeleiro, faz outra pose Isso Volta, volta, Chapeleiro, volta Isso Devagar, Chapeleiro, devagar Boa, boa O Papai N também vai mostrar como que destila Boa, 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 boa O Papai N vai junto com o Chapeleiro Palmas, palmas ao Papai N também, Chapeleiro Vamos lá, todo mundo assim, ó Ele, 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 ele Até a metade, faz uma pose Faz uma pose Isso Vai até o final Vai até o final Faz outra pose Isso Volta até metade do tapete devagar Isso Faz mais uma pose Isso E vem até o final pra sua direita Sua direita Isso Agora Vai desfilar Agora Vai desfilar Agora Vai desfilar Foi só uma pausinha Só uma pausinha Muito bem, muito bem Vai começar o nosso desfile Quem não for desfilar Palmas, palmas Vai até metade da linha Até metade Faz uma pose Faz uma pose Isso Vai até o final Até o final Até o final Pode até o final Isso Agora volta, Daniel Voltando Volta, volta, volta Faz outra pose Faz outra pose Isso Já fica a sua direita Aqui, Daniel A direita, a direita, a direita Isso O próximo Agora Com vocês Na passarela Fashion Week A família Lara Família Lara Todo mundo Batendo palmas Pra família Lara Com seus cabelos malucos Cabelo de cupcake Olha que cabelo legal Vai até metade Faz uma pose Faz uma pose Paradinhos Faz uma pose Sorriso Isso Vai até o final Faz outra pose Até o final Família Lara Isso Agora volta Pode voltar Voltando, voltando Isso Agora todo mundo À sua direita Família Lara Mandou muito bem Mandou muito bem Agora Bom 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 de queijo Agora com vocês Na passarela A família Melim Família Melim Todo mundo Palmas Palmas Com a família Melim Boa, bom 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 de queijo Isso, vai até o final, faz outra pose, isso, agora pode voltar, volta, isso, bem devagar, devagadinho, devagadinho, isso, a sua direita já tá concorrendo. Agora com vocês na passarela, família de Felipe, todo mundo na passarela, palmas, 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 vai até metade, faz uma pose, faz uma pose, isso, vai até o final, faz outra pose, olha o cabelo maluco dela, o cabelo dela tem luzes, 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 volta, 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 vem até o final, a sua direita, Já vem a sua direita, já tão concorrendo a um final de semana, vem a sua direita, e agora com vocês na passarela, a família de Miranda, a família de Miranda, vai até a metade, com cabelo de Barbie, cabelo colorido, fica na metade do tapete, faz uma pose, isso, agora faz a pose final, agora volta bem devagar, desfilando, desfilando, isso, Mandaram bem, mandaram bem, já tão concorrendo, e com vocês na passarela, a família trupas, todo mundo palmas, 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 família trupas, mandaram muito bem, vai até a metade, faz a pose, faz a pose, isso, volta, desfilando, desfilando, bem devagar, isso, olha o cabelo dela, que legal, olha o cabelo, que legal, E com vocês na passarela, família trupas, família trupas, vai até a metade, faz uma pose, família trupas, até a metade do tapete, faz uma pose, isso, e volta, anda, desfilando, desfilando, olha o cabelo maluco, vem pra cá, a sua direita, desfilando, Desfilando na passarela, família trupas, e agora com vocês na passarela, a família da Lady, família da Lady, todo mundo na passarela, bem devagar, olha que cabelo maluco, Fica paradinho na metade do tapete, faz a pose, isso, faz uma pose, agora volta devagar, desfilando, desfilando, bem devagar, desfilando, desfilando, isso, Boa, 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 e com vocês na passarela, o Davi Felipe, palmas, palmas pro Davi Felipe, pode ir Davi Felipe, Ficou com vergonha, quem é o próximo, não precisa ter vergonha, com seu cabelo de Coca-Cola, olha esse cabelo, cabelo maluco, faz a pose, boa, vai até o final, faz outra pose, Coca, 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 volta desfilando, volta desfilando, bem devagar, mostrando o cabelo, cabelo de Coca-Cola, muito doido, muito doido, E com vocês na passarela, a família ovo, família ovo, família ovo, palmas, palmas pra família ovo, vai até metade, faz uma pose, Isso, pose pra foto, vai até o final, faz outra pose, vai até o final e faz outra pose, isso, vai até o final e volta desfilando, desfilando, bem devagarzinho, Vamos lá, vamos lá, bem devagarzinho, tô indo bem, tô indo bem, mandaram muito bem, família ovo, e com vocês na passarela, família arame, família arame, palmas, palmas pra família arame, Olha que cabelo maluco, olha que cabelo maluco, olha que cabelo muito doido, vai até metade, faz a pose, vai até o final, faz outra pose, isso, boa, vem desfilando devagar, devagar, bem devagarzinho desfilando, família arame, olha que cabelo doido, 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 Muito bem, muito bem, e com vocês na passarela, a família arame, todo mundo na passarela, bate palma, bate palma, família, olha lá, já fizeram a pose, já vai lá pro final, faz outra pose, outra pose, boa, faz uma outra pose, isso, Agora volta desfilando, desfilando, bem devagar, bem devagar, isso, boa, 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 mandaram benzaço, E com vocês na passarela, a Tani e a Jade, todo mundo batendo palma pra Tani e a Jade, vamos lá, palmas, 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 vai até a metade, Ih, já pegou a Tani e já pegou a Tani, vai até a metade, faz uma pose, isso, boa, 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 e volta desfilando, volta desfilando bem devagarzinho, isso, muito bonita, muito bonita, fica a sua direita, eu já tava correndo, E com vocês na passarela, o José e o Eduardo, todo mundo palmas, palmas, José e Eduardo com seus cabelos malucos, bem coloridos, José e Eduardo, José e Eduardo, faz uma pose, faz uma pose, Fica parado, faz uma pose, José e o José e o Eduardo, bem devagar, 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 E com vocês na passarela, família com bica, família com bica, palmas, palmas pra família com bica, isso, vai até a metade, faz a sua pose, Faz a pose, faz a pose, faz a pose, faz a pose, isso, vai até o final, faz outra pose, isso, agora vem desfilando devagar, 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 Família com bica, família com bica, olha que legal, os cabelos, só cabelo doido, 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 e agora com vocês na passarela, Família churrasco e chimarrão, churrasco e chimarrão, tem que falar com a influenza, faz a pose, vai até o final, faz outra pose, Isso! Volta desfilando devagarzinho, devagarzinho Isso! E com vocês na passarela, a família Alcoleia Todo mundo, palmas, 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 palmas Olha que cabelos malucos Olha quanto cabelo maluco nessa família Faz uma pose, faz uma pose Isso! Vai até o final, vai até o final Faz outra pose, outra pose, outra pose Isso! Agora volta devagarzinho, desfilando, desfilando Desfilando, isso! Isso! E agora com vocês as quatro fases da lua Na passarela, as quatro fases da lua Palmas, palmas, palmas para as quatro fases da lua Olha só esse cabelo maluco da lua Vamos lá! Faz a pose, faz a lua Isso! Vai até o final, faz outra pose E vem desfilando devagarzinho Vem devagarzinho para mostrar a lua Olha só que legal As quatro fases da lua E agora com vocês as solteiras e encalhadas da família Tube Palmas, palmas, palmas Só cabelo maluco das solteiras e encalhadas da família Tube Só cabelo maluco Volta desfilando, tem que ser devagar, devagar Isso! Ou a sua direita, a sua direita Para vocês concorrerem E com vocês na passarela Família Mota! Família Mota, Mota, Mota Todo mundo olha que cabelo legal da família Mota Bem maluco, bem maluco Faz a pose Isso! Agora volta devagar, desfilando Desfilando Bem devagarzinho desfilando Isso! E com vocês na passarela A família Fundo do Mar Fundo do Mar Fundo do Mar Palmas para a família Fundo do Mar Vai até a metade, faz uma pose Faz uma pose, isso! Vai até o final, faz outra pose Outra pose Isso! Agora pode voltar desfilando Desfilando no tapete Desfilando Família Fundo do Mar Mandou muito bem, muito bem Boa! Já fica à direita E com vocês na passarela A família Bíblica Família Bíblica Família Bíblica Todo mundo na família Bíblica Bate palmas, bate palmas Vai até a metade, faz uma pose Vai até a metade, faz uma pose Vai até o final, faz outra pose Outra pose Isso! Volta desfilando Desfilando Boa! A família Bíblica Mandou bem Mandou bem E com vocês na passarela Família Butterfly Família Butterfly Palmas, palmas, palmas Vai até a metade, faz uma pose Isso! Vai até o final, agora faz outra pose Isso! Faz a pose final Agora vem desfilando Desfilando, desfilando Bem devagar Bem devagarzinho Desfilando Desfilando, desfilando Desfilando, desfilando Boa, muito bem Agora na passarela A família Chá Revelação A família Chá Revelação do próximo bebê Desfilando, desfilando Vai até a metade Faz uma pose Faz uma pose Vai até o final, faz outra pose É garoto ou é garota? Qual que é o Chá Revelação? Olha lá, olha lá Azul, rosa Mandaram bem, mandaram bem Agora volta desfilando Desfilando Tem que ser devagarzinho Volta desfilando Desfilando bem devagar Bem devagar Tem que ser devagar Isso! Desfilando, desfilando Chá Revelação Boa, mandaram bem Mandaram bem Mandaram bem demais E com vocês Da passarela O Apolo Matos O Apolo Pode desfilar Vai até a metade Faz uma pose Faz uma pose Faz uma pose Para que é o final Faz outra pose Agora a gente desfilando Vem devagarzinho Vem devagarzinho Vem devagarzinho Isso! Vem devagarzinho Boa, boa Apolo Já fica aqui à direita E você já acaba correndo Próximo, próximo E agora com vocês Da passarela O peixinho E as algas do mar Peixinho E as algas do fundo do mar Peixinho E as algas do fundo do mar Palmas, palmas Palmas Para o peixinho E as algas do fundo do mar Vai até a metade Faz uma pose Faz uma pose Isso! Agora vai até o final Faz outra pose Isso! Agora volta desfilando Bem devagar Volta desfilando Bem devagar Volta pra cá Volta pra cá Bem devagarzinho Desfilando Desfilando Na passarela E com vocês E com vocês Na passarela A família Corrida das flores Corrida das flores Família Corrida das flores Vamos lá Vamos lá Palmas, palmas, palmas Pra família Corrida das flores Faz a pose Faz a pose Vai até o final Faz outra pose Isso! Agora vem desfilando Bem devagar Bem devagar na passarela Bem devagar Bem devagar E com vocês Na passarela A família Padilha Família Padilha Salva de calma Sua família Padilha Vai até metade Do tapete Faz uma pose Faz uma pose Olhando pra frente Vai até o final Faz outra pose Boa, boa, boa Agora volta desfilando Bem devagar Bem devagarzinho Desfilando Desfilando Agora com vocês Na passarela Os avós Tubi Os avós Tubi Palmas, palmas, palmas Pros avós Tubi Ah, já pegaram Até o pisentinho Ali Ah Ah Assim fica fácil De ganhar Vai até metade Faz uma pose Olhando pra frente Olha pra frente Faz uma pose Isso Boa, boa Olhando pra frente Faz uma pose Agora volta Desfilando Bem devagar Bem devagar Bem devagar Desfilando Desfilando Muito bem Muito bem Podaram bem devagar E com vocês Na passarela A família Espacial Família Espacial Palmas, palmas, palmas Pra família Espacial Isso Palmas, palmas Vai até metade Faz uma pose Faz uma pose Isso Vai até o final Faz outra pose E agora vem Desfilando Bem devagar Bem devagar Bem devagar Na passarela Isso Muito bem Mandaram bem demais Mandaram bem demais Já fica a direita Vocês já estão ganhando Vamos ficar agora Com vocês Na passarela A família Tropical Família tropical Palmas, palmas, palmas Vai até metade Vai até metade Faz uma pose Faz uma pose Volta, volta, volta Volta Vem devagar Bem devagar Família tropical Ó E com vocês Na passarela Meu filho Me descabelou Meu filho Me descabelou Meu filho Me descabelou Vai até metade Faz uma pose Isso Volta, volta, volta Volta, volta Meu filho Me descabelou E com vocês Na passarela Agora na passarela Passarela da lua A família Só alegria Família Só alegria Vai lá Recriação Só alegria Com seu cabelo maluco Família Só alegria Faz uma pose Faz uma pose Isso Volta, família Só alegria Volta, volta, volta Desfilando Desfilando Mandaram bem Mandaram bem Mandaram bem Tem mais alguém Que vai desfilar Tô ouvindo todo mundo A lua vai desfilar agora Preparam as palmas E com vocês E com vocês Na passarela A Vi O Eni E a lua Palmas 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 Para a lua Todo mundo assim Lua 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 Desfilando Desfilando na passarela Pão Boa 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 Para a foto Só falta só mais uma família Só mais uma família E com vocês Na passarela A família Família maluca Família maluca Vai lá, vai lá Família maluca Vai até metade Faz uma pose Faz uma pose Isso Faz uma pose Olhando pra frente Agora vai até o final Faz outra pose Outra pose Isso Isso Agora a volta Desfilando Bem devagar Bem devagar Bem devagar Isso Bem devagar A lua também Isso Muito bem Lua Vagaram muito bem Presta atenção Mas agora Como todo mundo participou Temos a parte mais difícil Que é de entregar o presente O que é isso? Cadê o Tauau? Cadê o Tauau? A gente vai ter que dar um pra cada um Ah, calma Não, calma 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 Eu acho que quem escolhe é o público Faz aqui Mas todas as famílias vão torcer pra cada uma delas Não, não é todo mundo que participou Não Então vamos fazer o seguinte Vamos fazer o seguinte Vamos fazer o seguinte Vamos fazer o seguinte Você vai escolher um Eu vou escolher outro Bota essa não Bota essa não Tem que botar, beleza? Você escolhe um Eu escolho outro Eu escolho mais um em conjunto Três finalistas Finalista? Isso, finalista Eu vou escolher um finalista Que pra mim Assim, mitou Assim, muito criativo Não teve como As quatro fases da lua Não, desculpa Um finalista Um finalista Sua vez, amor Qual é o seu finalista? Eu vou pipocar aqui Como se fosse o... O Tadeu O Tadeu Bota em quem? Ah, meu filho Aqui não vai ser planta não Aqui não vai ser planta não Vai jogar aí Eu não sei Quem? 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 Ah, o rei Olha lá Trinta ovos por dez reais Vem, mas o finalista 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 Tem Coca-Cola também, né? Vai ser todo mundo finalista Vamos pôr mais dois, então Coca-Cola, tá? Palmas Calma aí Quer mais? Então os três Ou tem mais alguém que você quer pôr? Mais gente Mais cinco Vamos pôr cinco, então Eu gostei muito daquela família maluca ali, ó Que tinha um cabelão assim Cadê? Ali, ó, ali, ó Aquela ali, maluca das ideias Olha Maluca Olha as crianças Olha as crianças Imagina Mães, mães Imagina o perrengue No quarto Fazendo o cabelo desses três filhos Não, por favor Merece Imagina o perrengue no quarto Fazendo o cabelo dessas três crianças Não, o perrengue Não, Deus me livre Perrengue é deles aqui Tem dezoito filhos aqui, ó Fechou o corredor inteiro pra eles Isso aí é É esse aqui Muito bom Vai, amor Você escolhe, eu escolhi dois Você escolhe mais dois finalistas Que a coca O Tauá tá aqui A gente tem que dar um pra cada um, é ou não é? Olha o Tauá aqui, ó Ó, cadê o cabelo, Malu? Vamos dar um pra cada um Vai ser mais fácil escolher Vai, amor Escolhe mais um Para de pipocar aí Que isso? Eu tenho que olhar Ai Pera aí Escolhe mais um Escolhe mais um Cadê? Tá difícil Você, senhor? Você, vambora Aqui, mais um finalista Meu irmãos Meus irmãos Dos dois Uhul Então temos cinco finalistas E agora vai desfilar todos os finalistas aqui Um atrás do outro Só pra galera já escolher quem que vai ganhar Vamos organizar, então, um desfile Um atrás do outro aqui das famílias Eu quero saber como escolher isso aí E a gente vai escolher com palmas Um dos cinco A gente quem? O público, só fica quieto Aqui não bate palma pra nenhum Pergunta Fechou? Vamos lá, aumenta a música aí Tu, 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 baby tube Pelo amor de Deus, hein Cadê o baby tube? Vamos lá Quando começar O desfile começa Vamos lá Baby tube Vamos lá Janta com a gente Eu vou me apresentar O meu nome é Nina De 국민 Próximo Próximo Vamos pro pé Posta da Lua Posta da Lua Esse é o Alan William O menino da Lili A gente adora Deixa eu ver Deixa eu ver Elefantinha, elefantinha, é diferença que você respeita aqui Eu sou um anito, um porquinho, que em qualquer cantinho ama dormir e sonhar Nós somos tu, 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 tu… A família é maluca! Tu, 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 tu… Uhuuu! Pera aí, pera aí, gente! Uuuu! O meu nome é nina, dinossaurinha, espetinha, com você, venino! O meu nome é nino, a gente adora remexer. Meu Deus do céu! Vocês ensaiaram isso? Ensaiaram, ensaiaram. A Coca-Cola! Eu só queria contar que ele colocou super boulder no cabelo. Agora a vez de um ovo! Muito bom, muito bom! O meu nome é nina, dinossaurinha, espetinha, com você, venino! O meu nome é nina, dinossaurinha, espetinha, 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 espetinha. Tem que ensinar pras crianças também como é perder, fracassar as vezes. Tem que ensinar as vezes da errada. E se é segunda-feira? E se é segunda-feira? Hoje não? Não? Não, tá bom. Tá lá não vai dar não. Gastamos todos os quartos, então duvido. Foi difícil, viu? Olha, eu acho... Eu fiquei sabendo que a Coca-Cola aqui colocou super boulder no cabelo. Cola quente agora. No seu filho você pôs cola quente na cabeça? Bom... Meu Deus! Tá tudo certo, né? Tá tudo certo. Os pais dessa geração estão... Tudo ótimo por aqui. Avançados, né? Bom, vamos então com palmas, vai! Quem foi os primeiros? Eu até... Eu ainda sou puérpera pra mim. Para, Vitória! Já passou... Deu um ano. Mas eu ainda sou, pra mim eu ainda sou. Calma aí! Os irmãos... Tem cobrinha na cabeça. Os irmãos cobra! Vai! Palmas! Meu irmão, cadê eles? Cadê eles? Cadê eles? Cadê eles? Cadê eles? Foram pra... Foram viver, gente. Foram viver, foram viver. As fases da lua! Bastante. Olha! A família maluca! Mas vocês batem palmas pra todo mundo? Tá tudo bom! Vocês batem palmas pra todo mundo? Vocês querem como também? Tem que escolher aí, gente! O que vai escolher, Vitória? Coca-Cola! A Flora! A Flora! A Flora! A Flora! A Flora! Oh gente! Tem que fazer publi, né? Eu vou dar publi, tá? Tão tudo publi aqui, de graça nos stories, vocês tão vendo, né? Tô fazendo publi pra Coca aqui. Tô adorando! E tem mais gente Tem, ué O ovo E o ovo Valeu cinco Valeu cinco, né Olha, eu achei que ficou entre Fases da Lua e Coca-Cola Quem você acha que ganhou? Fases da Lua ou Coca-Cola? Essa nova vitória Então vamos de novo, vai Fases da Lua Coca-Cola Coca-Cola ganhou Cadê? Ai, não, chama a sua família aqui A família que vai ganhar, a família que vai ganhar Cadê a família que vai ganhar? Então eu acho que a Coca-Cola venceu Cadê os filhos? Porque tem dois filhos E um Cadê o filho com a cola daquele Olha lá, olha lá, a família Coca-Cola Pelo menos eu vou ficar sem cabelo, né Valeu a pena Super bom ganhar na cabeça, valeu a pena Então Então Um fim de semana No resort está lá Vai pra família Coca-Cola Um papel na frente da cara do bebê, meu Deus Você é loyal Conta aí, Tavi, pra gente Obrigado Obrigado, obrigado Agradece o público, votaram em você Deixa eu fazer com decência então, né Criança e primeiro adeus Depois da minha querida prima, né, que me trouxe aqui E por último e mais especial, esse público lindo Que falso Obrigado, gente Ah, ensaiou, ensaiou Obrigado Uhul Ô Coca, se você te destina, pode ir pra você não Uhul Um Vamos Vamos Obrigado.